Confira nesse vídeo 13 grandes atores, atrizes, astros do cinema que partiram e talvez você não saiba De onde você fala, qual deles e quando marcou sua vida? Bloco Social, começando! Oi gente, vamos começar por um jovem ator que deixou muita saudade, Cod Longo Ele fez séries como Ciançais, Nashville, fez muito filme que até hoje a gente curte em sessão da tarde Principalmente filmes para jovens Ele foi vítima do álcool, foi encontrado sem vida em fevereiro de 2023 e muita gente ficou triste Como assim? Ele deixou três filhos, uma esposa e uma linda história na TV E claro, no cinema, você lembra dele? Bom, fez parte do cinema, da história e da TV de muita gente pelo mundo Já o jovem Kerry Ryan começou sua carreira nos anos 1980 Participou de vários filmes como Os Garotos Perdidos, Sem Licença para Dirigir, A Inocência do Primeiro Amor, Bala de Prata e vários outros sucessos Mas nos últimos anos de sua vida, ele se envolveu em muitas polêmicas, com drogas, baladas, brigas Depois de muitas confusões, alguns amigos tentaram dar força para que Kerry voltasse ao cinema Mas não deu certo Seus últimos anos foram envolvidos em polêmicas, uma grande com o ator Charlie Chin Com quem contracenou em A Inocência do Primeiro Amor Pois é, segundo o Colin, eles tiveram um envolvimento amoroso e Charles o dispensou depois do filme Ele faleceu aos 38 anos com problemas cardíacos e pneumonia Um dos maiores sucessos dos anos 80 na Disney foi em Namorada de Aluguel E Amanda Peterson, bom, ela estava lá brilhando Apesar de ter brilhado em Namorada de Aluguel, que até hoje é um sucesso da Disney Assistido no mundo inteiro Depois desse filme, ela conseguiu poucos trabalhos no cinema E aí, infelizmente, a vida não foi nada fácil A Amanda, infelizmente, partiu jovem aos 43 anos depois de uma overdose Que pena John Candy está na memória de muita gente Ele esteve em Esqueceram de Mim, Delírios, Sonhos de Campeão E o mais marcante foi Jamaica Abaixo de Zero de 1993 Um filme super assistido aqui no Brasil E foi repetido várias vezes em Sessão da Tati Ele era canadense, comediante, ator Estreou nos anos 1980 no cinema Em 1995, quando gravava o filme Operação Canadá Infelizmente, ele sofreu um ataque cardíaco e não faleceu John Candy deixou muitos fãs pelo mundo Muita gente gostava muito dele E ele faleceu aos 43 anos de idade Muita gente não sabia E você? Com certeza você conhece Jogos Vorazes Pois é, um dos grandes sucessos do ator norte-americano Philip Simon Hoffman Ele, infelizmente, foi vítima de overdose Aos 46 anos de idade Ele tinha um histórico de vício Mas passou cerca de 20 anos sóbrio E após uma recaída, um incidente Infelizmente, ele partiu Ele é conhecido como Truman Capote Do filme Capote Que rendeu o Oscar ao artista Ele brilhou em vários outros filmes Foram cerca de 15 grandes sucessos Já ela brilhou em Harry Potter também E Pick'n Brynance Ellen McCrory Ela fez dois trabalhos de muito sucesso no mundo inteiro Narcisa Malfoy em Harry Potter, uma vilã E também Elizabeth Portgray no seriado britânico Pick'n Brynance Ela morreu aos 52 anos em abril de 2021 Vítima de Câncer Com 28 anos de idade Ellen também fez parte do elenco de outros filmes Como 007 Operação Skyfall E O Conde de Monte Cristo Outro grande ator que brilhou em filmes Como A Espera de um Milagre Foi Michael Clarke Dukan Bom, ele fez muita coisa legal no cinema Velozes e Furiosos Super-heróis É um cara muito querido Dentro e fora do cinema Admirado por todos E que com certeza vai deixar muita saudade Pra mim, seu melhor filme É A Espera de um Milagre Com Tom Hanks E pra você Que filme o Michael te marcou? Quem deles fez parte de sua história? De onde você fala? Deixa seu recado O vídeo segue Vincent Schiavelli partiu jovem Ele fez dois grandes sucessos da história do cinema O filme Ghost Sucesso dos anos 90 E até hoje considerado um dos melhores filmes da história E também participou de 007 Entre outros trabalhos pra TV americana Ele partiu jovem Mas com certeza Brilhou no cinema Olha essa cena de boa Souехa de 2000 Ok. Enchego Ele partiu oui! Enchego E oi! E oi! E oi! Oi! E 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 oi! Nos últimos anos de vida, o ator tratou o câncer, mas infelizmente ele perdeu a batalha contra a doença em 2005, mas até hoje a gente ama vê-lo no cinema. Muita gente que curte o Harry Potter bom não gosta muito ou não gostava do Richard Griffiths, muita gente lembra que o Walter bom pegava pesado no pé do Harry e fez com que muita gente não curtisse muito o ator, mas ele era um queridão fora do cinema, contracenando, os amigos o adoravam. Ele partiu aos 65 anos vítima de problemas cardíacos em 2013 e sempre foi e sempre será considerado um grande ator. Nessa lista, um dos maiores humoristas da história dos Estados Unidos. Ele que fez o Pestinha, fez o Dr. Dolittle, foi dublador, bom, encantou o Brasil mesmo, foi com o Pestinha, muita gente lembra. O Gilbert Gutfriend, ele sofria de problemas cardíacos e o mundo foi pego de surpresa quando ele faleceu aos 67 anos de idade em 2022, mas muita gente cresceu vendo ele em o Pestinha, concorda? Discorda? Já um dos maiores galãs da história de Hollywood partiu aos 67 anos vítima de um infarto em 2022. Muita gente não esperava, ele dormia enquanto iria gravar um filme na República Dominicana. O ator, o Eliota, ele fez muito sucesso, principalmente nos anos 1990, no filme Os Bons Companheiros do Martin Scorsese. Um grande galã, concorda comigo? Já esse cara aí, se não era um grande galã, conquistou o coração de todo mundo da geral. O Rob Contrain, ele era o Hugged em Harry Potter, muita gente vai demorar muito pra esquecer, já que esse cara protegia aquele bruxinho e tinha como um filho, como um tiozão que conquistou a galera. O que muita gente não sabia era que há cerca de dois anos ele tratava um problema cardíaco e infelizmente partiu em 2022, marcando a história do cinema mundial. Bom, na nossa lista tem também Pat Morita, um tiozão daqueles que todo mundo amou nos anos 1980, 1985, Karate Kid 1, lembra? Ele concorreu ao Oscar, concorreu ao Globo de Ouro e concorreu ao coração de muita gente naquela geração e até hoje. Será que ele faria sucesso em Cobra Kai, da Netflix? O ator faleceu de insuficiência renal aos 73 anos de idade, em 2005. Se estivesse vivo hoje, estava perto dos 100. Mas a gente se despediu de um galã e muita gente no Brasil não ficou sabendo. Ele faleceu no mesmo dia que o louro José, o Sean Connery. Ele que brilhou em 007, fez Indiana Jones, bom, nos anos 1960, 70, 80, era considerado o maior galã do cinema e até hoje um dos maiores. Ele faleceu em 2020, em 2020, de causas naturais, aos 90 anos de idade. Mas até hoje, esse sorriso, esse olhar, bom, é considerado um dos maiores charmes da história do cinema mundial. Concorda? E aí, gostou do vídeo? Com certeza, vários desses grandes atores marcaram sua história. Manda sua sugestão, de onde você fala. Bloco social, um beijão, tchau, tchau.